Ah, outro, time comercial ativo. 30%, 30%, 40% das minhas vendas são dois caras que fazem via WhatsApp. O que eu saquei? Pô, se tem muita gente que entra no meu checkout, eu quero entender o porquê. Aí, antes de o cara ir para o checkout, ah, ali é a parte da minha página de venda. Aí o cara deixa nome, nome, e-mail e telefone. O cara coloca nome, e-mail e telefone e vai para o checkout. Quando ele chega no meu checkout, é óbvio, né? Muita gente não compra, certo? Assim como você vai no shopping e entra numa loja só para dar uma olhadinha, certo? E a vendedora quer te matar. Basicamente, o cara vai no checkout para dar só uma olhadinha também. Só que daí, nessa olhadinha, eu pego o contato do cara. E aí, eu tenho 24 horas, é a nossa meta, para entrar em contato com o cara. Por quê? Segundo dados do Google, quanto mais tempo você leva para entrar em contato com o lead, mais frio ele vai estar. Se o cara deixou o lead de manhã, você ligou à tarde, o cara está quente ainda. Está quente. Agora, se o cara entrou hoje, você ligou semana que vem, o cara nem lembra de você. O quê? O que é aprender piano? Quantas páginas o cara entrou nesses últimos sete dias? Então, hoje, eu não sei a quantidade de leads exata, mas nome e telefone, em torno de 100. 100 a 150 por dia. Então, cada vendedor, no meu modelo de negócio, é em torno de 50 leads por dia, eles conseguem atender. Porque tem muita gente que não responde, coloca número falso, é normal. Certo? Então, eu não consegui condotar mais vendedores, porque eu não consegui gerar mais leads suficientes nesse produto. Perfeito? Cara, faz muita diferença. 30 a 40% das minhas vendas, vende eles.